Hoje a CUT reuniu dirigentes sindicais em São Paulo para esquentar os debates do 12º Congresso da Entidade, que vai abordar soluções para a crise econômica e política do país. Nesse encontro, a CUT também discutiu os temas que estarão presentes na manifestação do próximo sábado. Entidades sindicais e movimentos sociais que integram a Frente Brasil Popular vão realizar atos em todo o país em defesa da democracia, da Petrobras e contra o ajuste fiscal. Em São Paulo, a concentração será na Avenida Paulista. Tomar as ruas do Brasil inteiro em defesa da Petrobras, em defesa da democracia, contra o golpismo, contra a política econômica, apenas as reformas de base que nós sempre propusemos, a reforma política com o final do financiamento empresarial de campanha, a reforma tributária, para tributar quem tem que ser tributado e não a classe trabalhadora, a reforma dos meios de comunicação, para que a democracia efetiva de informação do Brasil... É o desafio do respeito às instituições. Nós entendemos que, para a democracia, o fundamental é respeitar a decisão do voto. Então, quem quiser governar município, estado ou país, tem que passar por eleições. Isso é muito importante. Respeito ao movimento sindical, porque nenhum país evolui em direitos sem ter liberdade sindical, liberdade de manifestação. Isso é fundamental. Os dirigentes da CUT também discutiram a visão da Central sobre o momento político e social brasileiro e as expectativas para o 12º Congresso Nacional da CUT, que será realizado entre os dias 13 e 16 de outubro em São Paulo. O Congresso elegerá a nova diretoria e definirá os eixos de luta dos trabalhadores. O Congresso ele ocorre num período bastante peculiar da vida política nacional, internacional e especialmente na América Latina. Quando nós tivemos avanços incríveis neste continente nos últimos anos, a garantia de direitos, elevação do poder de compra da população em vários países. E agora nós estamos sentindo um retrocesso também em vários países. O acontecimento do Congresso em si, ele é a conclusão de um processo de mobilização estadual. Ele tem a importância de empoderar, fortalecer e armar nossos companheiros e companheiras do sindicato para enfrentar essa conjuntura tão difícil para a classe trabalhadora. O mais importante é preparar a CUT, o movimento sindical, é preparar a esquerda brasileira para ultrapassar essa conjuntura dificílima que nós estamos vendo.